Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para floração, e você está no canal Loucos das Plantas. E hoje o nosso vídeo está maravilhoso, sabe por quê? Porque vai envolver floração e crescimento de todas as suas plantas. Então preste atenção em toda dica, em toda técnica e em todo o passo a passo. Mas para você que é novo, chegou agora aqui no canal, se inscreva para não perder nenhuma dica. Então bora para o vídeo. Então meu amigo, minha amiga, a dica e a técnica que eu quero passar para vocês hoje, é principalmente para você que está começando no ramo das flores. Está com uma planta que está parada, estagnada, não está mais crescendo, não está florindo, e está precisando de adubo, porém você não quer gastar dinheiro com adubos caros. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma calda de passas, então vai ser um adubo totalmente gratuito, que vai ser excelente para o crescimento e a floração de todas as suas plantas. E o melhor, vai ser da forma orgânica. O que nós vamos utilizar hoje são passas. Isso mesmo, essas passas que você usa para fazer as suas receitas. Você sabia que elas podem ser utilizadas em todas as suas plantas? Então fica até o final do vídeo aí, para você aprender a como utilizá-la nas suas plantas. Então vamos para adubação que é o que interessa. Então a primeira coisa que vocês vão precisar, são aí mais ou menos de 3 colheres de passas. Pode ser qualquer tipo de passas. Então você já pega uma panela, coloque as passas nessa panela, e você vai acrescentar 1 litro de água. E agora a gente vai deixar fervendo por 10 minutos. Bom, então agora que está fervendo, todas as propriedades das passas estão sendo passadas para a água. Então agora podemos desligar o fogo. Então você já traz um recipiente e uma peneira, porque a gente vai coar essa solução. As passas são ricas em nitrogênio, fósforo, potássio, boro, magnésio. Elas têm todos os nutrientes e as vitaminas que a sua planta precisa para crescer e florescer da melhor forma possível, da forma orgânica. Então depois que coamos, as passas podem ser utilizadas para as suas receitas, pois nós só vamos utilizar o líquido. Então agora que esfriou, podemos utilizar em todas as nossas plantas. Essa adubação você pode utilizar uma vez por semana. Existe adubos melhores? Existe, claro! Mas a água de passas é totalmente gratuito. E o melhor vai fazer o crescimento e a floração de todas as suas plantas. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar, sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. Então já corre para fazer essa adubação orgânica para todas as suas plantas. E não esquece, esmaga no like e se inscreva no canal, para não perder nenhuma dica. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!